Esquemas, meus problemas crescem Minha vida é te impedir de fazer o mais Meu único inimigo, você viveu comigo Momentos de discórdia radical Procure no seu coração, lá dentro está a comissão De que você tenha a missão de ser meu único vilão Agora os teus maus tratos são para um cana de fiato Eu sinto falta da tua falta de amor Eu sinto falta da tua falta de amor Eu sinto falta da tua falta de amor Eu sinto falta da tua falta de amor